Música Voltou indo com o Bofim, a bola contra a Naka, no bate e rebate, tenta tirar a inversão de bola, chegou com o chiminha, ajeitou, tentou a batida, bateu cruzado, é gol! Gol! A bola do Bofim, na insistência, na esquerda, bola no bate e rebate, ô Silva, olha a equipe do Bofim chegando no lançamento, a bola foi no goleiro, catou firme o chimitão, também o outro zagueiro, olha a roubada de bola, a equipe do Bofim pode sair do segundo, a batida errada do número 7! Golou atraso agora com o Dumbo, Dumbo ajeitou, mais atraso com o Bruno, alçou a bola na área, bola passou por sobre a meta do goleiro Pitoc, ficou olhando, direita vai conduzindo, já chegou na marcação dele, o zagueirão Jean, ajeitou, puxou para a perna canhota, bateu no canto direito do goleiro, espalmou! Que bela invertida de bola, chegou no Josué, ajeitou, limpou a marcação sobre o Gegê, tocou no meio agora para o seu companheiro, que bela o passe, olha o Kikinho, pegou de canhota para fora! Tá chegando a cara do goleiro, o chimitão fechou o canto, o Tanaka tentou limpar a marcação, foi derrubado, é penalidade máxima para a equipe do Bofim! Lembrando que não foi no pênalti, foi pela reclamação, partiu o José para a bola, perto da direita, bateu, defendeu o goleiro, voltou para fora! Desperdiça a equipe do Bofim, e vai descendo a equipe, é do Cruzeiro com o toque do Daiga, daí com o Maria, alçou na área, tentativa, a bola passou pelo zagueiro, olha lá! Isolou! O Tanaka escorou, olha a limpada, nasce do goleiro, que bela defesa do chimitão! Saiu jogando errado, recuperação, olha o Tafa, passou para o marcador, que nos ombro o Biel, tentou o cabeceio, errou! Vem na jogada ainda que pedou o Cruzeiro com o Gegê, pintou o marcador na perna direita, bateu por sobre a meta do goleiro! Ficou o melhor perdedor, então não dá para perder de muito! Atenção, olha o Bruno, ajeitou, limpou, bateu, soltou o goleiro, tira a defesa do Bonfim! De com o Faia, a Faia recebeu com o Dumbo, entrou na área, cruzou, rastei na bola, passou por todo mundo! A bola com o Maria, Maria tentou na frente com o Faia, a Faia entrou, olha o goleiro saiu, derrubou, é pênalti! 14 minutos e 40, atenção, partiu Maria para a bola, bateu, é gol! Gol! Do Cruzeiro, Maria na cobrança de pênalti! E vai para a cobrança de falta, Maria, olha lá, a lá Ronaldinho cobrou, que defesaça do goleiro! Com a equipe do Bonfim, levantamento feito na área, atenção, chegou o Osório, pegou pau na bola, bola para fora! Visão de acesso, tem gol do Pelotas, que amplia 0 para o São Gabriel, 2 para a equipe do Pelotas. Na Copa Sicredi, atenção, atenção, Tanaka limpou, girou, bateu, golaço! Gol! Que golaço do Tanaka! Tem ao seu lado o Quiquinho, tem mais à frente também o Tanaka, a bola para o jogador Maninho, na sede do goleiro, tocou, a bola passou, no poste, afasta a zaga! Voltou com a equipe do Bonfim ainda, atenção, olha o Adrian, empolgou o marcador, bateu para fora! E a falta cobrada, olha lá, bola com o Adrian, cruzou, na batida da rede, pelo lado de fora!